Uma distribuição Poletel, versão brasileira BKS. Já passou um ano e já está de volta. Ah, a bandeira! Vamos ver se está tudo em ordem. Só tem uma coisa que não guardei. Desapareceu a prova contundente da culpa. Acho que não era preciso. Está estampado claramente nos nossos olhos. Por favor, ele está para chegar. Eu não o conheço ainda. Hélio me admitiu por correspondência. E não quero que suspeite que entre nós tenha havido alguma coisa. Não se preocupe. Ele certamente não se casou comigo porque achava que eu era Cassie Santa. Hélio... Meu amor, por... Deixa eu ver. Tocar em você é como um privilégio dos deuses. Mas você está abatida e essas olheiras parece cansada. Parece provocada por uma longa insônia.